A Tsunade é uma das personagens mais amadas da franquia de Naruto, sendo a Kunoichi mais poderosa e a quinta Hokage de Konoha, ou seja, a bichinha é braba demais. Mas mesmo assim, sendo uma personagem que aparece bastante, alguns mistérios ainda cerca a personagem. Por isso nesse vídeo vamos conhecer os maiores mistérios sobre a Tsunade Senju, ou seja, os mistérios e curiosidades sobre a Kunoichi. Então fica até o final do vídeo, pois é um mistério mais interessante do que o outro. Eu duvido que você conhecia todos eles. Galera, vocês sempre me perguntam como eu faço as capas dos vídeos. E uma das ferramentas que eu uso é o PickWish, que é um site muito eficiente que possibilita remover o fundo das imagens. E o melhor, essa ferramenta é 100% gratuita. Além disso, no site tem uma ferramenta que eu estive anos procurando, que é o aprimoramento de imagem. Onde você coloca uma imagem de baixa resolução e deixa ela em Full HD. Olha só esse exemplo com uma imagem do Naruto. Sensacional, fala a verdade. O link vai estar na descrição para você aproveitar essa ferramenta profissional. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, não precisa ser viciado em Naruto para saber que estamos falando sobre a primeira Hokage feminina de Konoha. E a quinta ninja da Aldeia da Folha a desempenhar a função de líder. Após muitas perdas em sua vida, ela decidiu sair da vila e deixou de lado o estilo Shinobi para viver de uma forma mais tranquila. Ela estava fugindo das responsabilidades. Mas então, o Jiraiya e o Naruto encontraram ela. No seu tempo de Hokage, ela teve muita dor de cabeça, com a vila sendo destruída pelos 6 caminhos de Pain. Chegando a ficar em coma por um tempo e sendo afastada do cargo. Com uma grande participação na 4ª Grande Guerra Mundial Shinobi, a Hokage foi responsável por auxiliar a equipe médica com sua invocação e lutando contra o terrível Madara Uchiha. Na guerra, ela teve um papel crucial e bateu de frente com Madara, mesmo ele sendo mais forte. E ela se feriu e não arregou o pé para ele. Ela passou seu conhecimento para sua assistente Shizune e se tornou a mentora da Sakura Haruno, que viria a se tornar uma das maiores ninjas médicas de seu tempo. Há muito mais nela do que suas simples habilidades de liderança. Quando a Tsunade se formou na academia. Foram muitos treinamentos na academia, em um curso que dura alguns anos para ser concluído. Quanto mais propensa estiver a criança em relação às habilidades exigidas, mais cedo ela poderá entrar na academia e se formar. Na geração do Naruto, a maioria se formou com 12 anos. Mas a Tsunade frequentou a academia gerações antes dessa geração. E ela era avançada para a idade que ela tinha. Ela se formou com 6 anos apenas, metade da idade da geração do Naruto. E o mesmo aconteceu com os membros do time dela. Os três, Tsunade, Orochimaru e Jiraiya se formaram com 6 anos. Ou seja, estamos falando de uma grande prodígio. Não é à toa que ela se tornou uma grande kunoite. A fobia da Tsunade. A Tsunade, antes de ser Hokage, ainda que muito bem treinada para combate, não gostava de ver sangue. E galera, isso se dá porque quando ela era uma jovem adulta, ela desenvolveu hemofobia. Após a morte de principalmente duas pessoas. E essas duas pessoas, ela acreditava que passariam o resto da vida com ela. Que eram o irmão mais novo dela e o namorado que morreram na Segunda Guerra Mundial Shinobi. Ela até tentou salvar o namorado dela, o Dan. Mas nem mesmo as suas habilidades médicas foram suficientes naquela época. Quando o Dan morreu, as mãos dela estavam cobertas de sangue. E a visão a perseguiu por muito tempo. Ou seja, ela desenvolveu um trauma. E galera, imagina comigo. Uma ninja médica com medo de sangue não é nada normal. Mas depois de encontrar o Naruto e alguns acontecimentos, ela superou essa fobia. Como a Tsunade ganhou o título de Senin lendária. Tsunade, Orochimaru e Jiraiya, que já não eram mais uma equipe, se uniram para enfrentar os inimigos. Quando eles lutaram com Hanzo fora de Ameigakuri, juntamente com diversos soldados shinobis, eles foram os únicos sobreviventes. Hanzo ficou impressionado com os ninjas em batalha. E ele passou a chamá-los de Senins lendários. Depois de lutarem contra ele e sobreviver, os três shinobis seguiram caminhos separados. A Tsunade continua a trabalhar para Konohagakuri durante a guerra. Mas o Jiraiya optou por cuidar dos órfãos de Ameigakuri. Enquanto Orochimaru começou os seus experimentos. Assim que conquistaram esse título, a equipe se desfez. Mas a fama dos três foi tão grande que se espalhou pelo mundo todo. A relação entre a Tsunade e o quarto Haikage. Os dois ninjas são conhecidos pela força sobre-humana. E durante um episódio de Naruto Shippuden, os dois Kage se enfrentaram em uma queda de braço. Isso mesmo, os dois foram ver quem era o mais forte. O Haikage A só conseguiu vencer essa disputa, utilizando uma pequena trapaça, reduzindo sua força e aproveitando de sua super velocidade. Somente assim, a Tsunade foi derrotada. Então podemos dizer que, mesmo com sua perspicácia, ele não foi capaz de vencer fisicamente a Senin lendária. Tsunade, sem dúvidas, é mais forte. Mas o Haikage é mais rápido. Sistema da Tsunade Konohagakuri sempre teve shinobis que optaram pelas habilidades na medicina. E foi a Tsunade quem contribuiu mais para isso. Sendo mais específico, foi ela quem criou o sistema de ninjas médicos. Quando ainda era uma jovem kunoite, ela deu a ideia de que as unidades em campo precisavam contar com seus próprios ninjas médicos. A sua ideia foi ignorada. Mas quando ela virou o Hokage, ela deu início nessa ideia e colocou em prática na 4ª Grande Guerra Mundial Shinobi. Muitos shinobis deixaram suas equipes para atuar em emergências médicas. Sakura, que não dispensava uma briga, por exemplo, passava muito tempo usando suas habilidades médicas. E isso aconteceu na parte final de Naruto Shippuden. A técnica mais famosa. Pelo fato de ser uma exímia ninja médica e ter um ótimo controle sobre o chakra, Tsunade utiliza uma técnica proibida, um kinjutsu. Que a possibilita acelerar a criação de novas células. E também lhe permite usar a técnica força de uma centena. E esse kinjutsu é capaz de curar qualquer ferida da Hokage. E também melhorar as habilidades que quem recebe essa cura. Apesar dessa técnica parecer invencível, ela tem um grande problema. Quando a regeneração divina é usada muitas vezes, ela diminui o tempo de vida do usuário. Essa técnica foi proibida pelo 3º Hokage. E quando existe uma grande quantidade de chakra em uma parte do corpo, o selo em formato de losango aparece. E é comum que esse selo apareça na testa. Missões da Tsunade. Tsunade completou 1.256 missões oficiais no total. Sendo elas 40 de ranking D, 236 de ranking C, 467 de ranking B, 418 de ranking A, 95 de ranking S. Ou seja, a bichinha não ficou parada não. Fez muita missão. O que aconteceu com o clã Senju? Uma dúvida de muitos fãs é sobre o que aconteceu com o clã Senju. Afinal, como um clã tão poderoso e famoso, desapareceu sem deixar nenhuma pista? Bom, o clã Senju se uniu a vários outros clãs. Mas um fato interessante é que a Tsunade foi a última integrante do clã a ter e usar o sobrenome herdado de seu avô Hashirama Senju, o primeiro Hokage. Bom, curioso. E uma das teorias é que o clã foi se casando e adotando outros sobrenomes. E isso fez o nome deles desaparecer. Porque é chamada de Lendária Otária. Mesmo sendo incrível como ninja e líder, a Tsunade tem uma forte tendência às apostas e jogos. E gosta de beber. E assim fazendo com que a Hokage sempre perca muito dinheiro. Todos sabem que ela já foi tapeada muitas vezes. E por isso, acabou conseguindo o título nada simpático de Lendária Otária. Eu que não queria ter esse apelido. Tô fora. E galera, ela é muito azarada nas apostas. Quando as pessoas veem ela, já ficam felizes porque sabem que ela vai perder. Se bem que ela poderia apostar alguma coisinha comigo, né? Vai que eu ganharia. Se bem que eu sou tão azarado que é capaz dela ganhar de mim. A primeira aparição no mangá. A lendária Otária não apareceu fisicamente no mangá até aparecer no anime. Ela só apareceu quando Jiraiya e o Naruto foram procurá-la no capítulo 139 no mangá. E ela já tinha uma tremenda reputação. Tsunade foi mencionada no mangá mais de 50 capítulos antes. No capítulo 84, o Hokiri e o Gaara lutaram durante os exames Chunin. Mas naquela época, a Tenten falou o nome dela pela primeira vez. E ainda que não se saibia muito sobre ela ou o passado, a Tenten queria muito se tornar uma ninja médica como a Tsunade. O significado do nome. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru ganharam o nome do Conto do Jiraiya Galante. Um conto bem popular. E a tradição de Tsunade é corda de amarração. Como aquelas cordas que o pessoal amarra o barco pra não sair do lugar. O Nawaki, o irmão mais novo dela, também tinha um nome bem parecido. Se referindo aos laços que unem. E o significado do nome dele era Árvore de Corda. Idade da Tsunade. Sabemos que a Tsunade é uma personagem conhecida pela idade avançada desde Naruto Clássico. E naquela época, o Naruto já chamava a Tsunade de vovó. Bom, em Naruto Clássico, a Tsunade tinha 51 anos. Em Naruto Shippuden, ela tinha 53 anos. E atualmente, agora em Boruto, ela tem 63 anos. O maior segredo da Tsunade. O maior segredo da Tsunade é que ela sempre deixa like no vídeo. É, te peguei. Dessa você não sabia, né? Então, aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Com isso, você sempre vai receber os nossos vídeos em primeira mão. Então, se inscreve aí. Assiste os vídeos que estão passando pela tela. Eu garanto que você vai se surpreender. Valeu pra assistir. Beijos. Fui.